Como é que a Andoxi avalia o ano de 2023, especialmente no setor de telecomunicações, onde as operadoras investiram no 5G, estão investindo também nas redes privadas 5G, estão muito preocupadas com essa expansão de infraestrutura. Como é que se entende esse ano, especialmente ligada à Andoxi? Bem, eu acho que o ano de 2023 foi um ano bastante positivo. Se a gente olhar as operadoras no Brasil, elas investiram muito forte na criação de infraestrutura de rede 5G. Isso é fundamental para você ter uma base, para você poder trazer assinantes, trazer serviços com qualidade. Ainda eu acho que falta um trabalho a ser feito em relação às camadas superiores de sistemas de suporte, de billing, de interfaces digitais, experiências do usuário. Mas eu acho que para a gente foi muito positivo. Nós participamos de uma maneira bem ativa no mercado brasileiro. Nós vemos as redes 5G ainda em construção. Em 2024 ainda vai ter mais construção de redes 5G. Mas eu vejo que em algum momento as operadoras vão ter que investir um pouquinho mais na parte de sistemas. Quando você fala da parte de sistemas, as operadoras mesmo afirmam que elas não querem ser apenas um duto de conectividade, que elas querem prestar serviços e serviços digitais. Para isso elas precisam investir mais na parte da camada de cima? Exatamente, porque a base é criar a infraestrutura. Uma vez que você criou a sua infraestrutura, você tem que criar as camadas superiores que vão trazer inteligência para você não ser aquele BitPipe Provider, para você trazer alguma inteligência, algum serviço e alguma maneira diferente de monetizar. Uma delas são as redes privativas, que no Brasil muito se fala em redes privativas. Nós vimos lançamentos de algumas redes privativas e eu acho que isso também é uma coisa que veio para ficar. Quando a gente fala de um jogo sendo jogado, a gente vê a inteligência artificial aparecendo aí com toda a força. A Andox vai jogar o jogo da inteligência artificial? Sem dúvida nenhuma. A gente já tem lançamentos com nossos produtos, com os nossos serviços. Inteligência artificial vem para ajudar-nos a habilitar inovação, vem para ajudar eficiência operacional, custo. Então, tudo o que a Andox faz, seja em digitalização de redes, seja em transformação, seja em monetização de 5G, seja em migração para a cloud e a operação disso tudo encaixa perfeitamente no mundo hoje de inteligência artificial. Quando a gente pensa em monetização, as operadoras reclamam muito. Quer dizer, hoje a monetização ainda é no serviço cobrado do assinante em cima de velocidade. O que pode mudar para 2024, por exemplo, em monetização? Eu acho que você, como uma operadora, tem uma flexibilidade para oferecer um serviço onde você possa cobrar por eventos, por tempos, por serviços específicos. Hoje em dia, essa flexibilidade existe alguma coisa, mas ela não é extensa. Então, eu acho que cobrança e oferta de serviços por eventos é algo que veio e vai ficar com o nosso mercado para o futuro. A Andox está completando 25 anos de Brasil, 25 anos de existência, 25 anos de atuação. Como é ser uma empresa tão longeva nesse setor? Primeiro, para mim, ser o presidente da empresa, com a empresa fazendo 25 anos, é uma enorme honra, é algo muito interessante. E se você olhar o Brasil, a Andox tem crescido muito aqui no Brasil. Em 25 anos, nós podemos participar da transformação das telecomunicações, 2G, 3G, 4G, 5G. E nós estamos aqui para ficar, nós continuamos investindo aqui no Brasil. Temos nossos escritórios em São Paulo, temos nosso centro de desenvolvimento em São Carlos. E super feliz de estar aqui, estamos aqui para ficar. Vocês estão em um projeto que é super importante, que é a rede privada do governo em Brasília. Como é que está esse projeto que foi anunciado na FutureCon no ano passado? Esse projeto está em fase de andamento, ainda em fase de definição de estratégias de execução e de projetos, ainda. São projetos que demoram mesmo a acontecer? Sim, são projetos complexos, que demandam uma preparação cautelosa.